O Valencia deu um importante passo rumo à classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões. E um dos grandes responsáveis por isso, mais uma vez, foi o goleiro Neto. Com belas defesas, o brasileiro passou seu oitavo jogo sem ser vazado, sendo o segundo consecutivo, e ajudou os morcegos a baterem o Sevilla, por 2 a 0, fora de casa, em jogo válido pela 28ª rodada da Liga. Os dois gols do duelo foram marcados pelo brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo Moreno, depois de outra grande exibição, Neto falou sobre a importância do triunfo. A gente sabia que era uma partida muito importante e extremamente complicada. O Sevilla é muito forte jogando em casa e é nosso adversário direto para uma das vagas na Liga dos Campeões. Fizemos um ótimo jogo coletivo e todos estão de parabéns. Estamos demonstrando a cada rodada que merecemos brigar pelas primeiras posições no campeonato, destacou. Em grande fase, Neto que disputou os Jogos Olímpicos de 2012, em Londres, e a Copa América de 2015, no Chile, vive a expectativa de voltar à seleção brasileira. O jogador está no radar do técnico Tite que divulgará a lista para os amistosos contra a Rússia e a Alemanha nesta segunda-feira. Como venho dizendo, estou focado em continuar fazendo um grande trabalho no Valência. O Brasil está muito bem servido e conta com ótimos goleiros, mas acredito que estou na briga. Um dos meus objetivos é voltar à seleção e irei lutar por isso até o fim. O Tafael e o Tite estão acompanhando todas as ligas e se receber a chance, estarei preparado, declarou. Neto volta a campo no próximo sábado para encarar o Alavés, às 12h15min, de Brasília, no Mestala, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho